Posso fazer uma oração para você ter um dia abençoado, uma manhã iluminada, cheia da graça de Deus? Você crê? Já começa a me seguir, coloca o teu nome para a oração e clica nesse coração. É momento de falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te engrandecemos e te louvamos nessa manhã, nesse dia, pelo privilégio de termos como um único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado por toda sorte de livramento, por todas as maravilhas que o Senhor há de concluir e de cumprir na vida de cada pessoa que aqui se encontra e familiares representados nessa oração. Toca-os com o teu poder, faz a tua obra linda e extraordinária, seja um dia de favor, de plenitude, de graça, de refrigério, de livramento, de escape, de bênçãos inigualáveis, de promoção, de crescimento, de riqueza, de honra, de colheitas, de prosperidade, de oportunidades, de ideia Senhor. Destrava a vida do teu povo, ilumina os seus pensamentos, ilumina os seus passos, sua jornada, sua caminhada, que venha ser de felicidade, de dupla honra, de realização. Deus cumpre sonhos, cumpre promessas. Ajuda, Senhor, essa família para que seja restaurada. Casamentos venham ser blindados, meu Pai. Relacionamentos venham viver o verdadeiro amor. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha operar grandiosamente, porque todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Nós te amamos, nós nos quebrantamos, colocamos tudo diante de ti em oração. Tira a ansiedade, o medo, a aflição, o desespero, o aperto no peito e toda angústia, amargura. Meu Deus, em nome de Jesus, traz o alívio, a paz de espírito, a tranquilidade para esse coração. Traz toda rica sorte de bênção, Senhor. São tantos que estão aguardando por um milagre, por um favor dos altos céus, por essa bênção tão desejada, tão aguardada, seja ela na vida econômica, financeira, material, seja uma causa na justiça, seja o amor da sua vida ou o relacionamento que está indo de mal a pior, seja meu Pai, esse filho endireitando os caminhos, meu Pai, seja um estudo, um propósito de crescimento lá no seu trabalho, uma vaga de emprego, uma chance. São tantos e tantos, Senhor, que clamam a ti, que rogam, Senhor, pelo teu favor. E o Senhor é tardio em irar-se, grande em benignidade e benevolência, rico em compaixão e a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A tua palavra diz que o Senhor tem vida e vida com abundância. Eu te peço, abençoa o teu povo nessa hora. Faz fluir as coisas maravilhosas, os desígnios do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tira toda entrave, toda ação do inimigo, Senhor, e prospera. Em nome de Jesus eu declaro que você vai dar a volta por cima. Eu declaro que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu declaro o favor dos altos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma manhã maravilhosa. Tenha um dia abençoado e feliz, de chance, de oportunidade, de salvação, de livramento, de graça, de refrigério. E muito amor. Deus te ilumine, graça e paz.